Música Estão abertas as inscrições para o curso de Perícia Judicial Ambiental. O curso é direcionado para atuação no mercado de trabalho, nas funções de peritos ambientais, auxiliar de peritos, assistentes, técnicos ou consultores ambientais. Informações com Heloísa Multinho. O curso será realizado entre os dias 28 e 30 de julho, das 8 da manhã às 10 da noite. A carga horária é de 45 horas. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail da professora e coordenadora do curso. O investimento é de R$ 500 e esse valor pode ser pago à vista ou dividido em duas parcelas. Informações pelo e-mail da coordenadora do curso ou pelo telefone do departamento. Música 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 Música